Jousael celulares no vídeo de hoje como bloquear um celular que foi perdido ou que foi roubado você vai ligar no asterisco 144 vamos aguardar as opções aqui nessa opção você pode digitar estrela que é o asterisco aqui nesse caso ele vai pedir para você digitar o código diária e o seu número que você deseja o atendimento para falar daquela linha se eu perdi meu celular se ele foi roubado eu já posso ir nessa opção digitar aqui mas também eu posso aguardar eu posso aguardar as opções não digitar nada até que ela comece a falar várias opções eu já sei de qual número você está ligando eu não vou digitar nada irei aguardar já está aproximadamente um minuto vamos aguardar vamos aguardar eles vão oferecer promoção não vou clicar em nada vamos aguardar vou aguardar pedir para falar de outro assunto aguardar você tem a oferta eu posso já aqui digitar zero para qualquer operadora usando 41 internet para a galera para ver se vai direto falar com atendente o whatsapp facebook nesta internet twitter cliquei aqui no zero não aconteceu nada vamos aguardar de junho 21 para contratar o crédito especial digite 2 para entender seu saldo e o consumo do seu plano digite 3 se quer saber mais informações sobre a sua promoção ou ouvir uma oferta que tenha mais benefícios para você digite 4 se você está com algum problema técnico como acessar a internet ou fazer chamada é o 5 se quer fazer o cancelamento da sua promoção plano ou de algum serviço da TIM como SMS com notícias vamos aguardar está chegando na opção digite 6 para ajuda com outros assuntos como informações sobre chamadas ou caixa postal digite 7 agora se quer fazer alguma reclamação ou falar com o atendente é só digitar zero isso é zero falar com o atendente já vou te transferir para uma atendente mas antes me conta o motivo do seu contato para tentar te ajudar você vai aguardar você vai aguardar vou encerrar aqui e aí você vai falar diretamente com o atendente vai contar a situação e eles vão te pedir o número de e-mail você vai passar todos os seus dados e eles irão efetuar o bloqueio do celular e do chip imediatamente então o segredo é esse você vai entrar em contato vai aguardar até a opção de falar com o atendente se você gostou se inscreve no canal e ative o sino das notificações e aí e aí e aí